meritocracia, com a saída, eu acho que eu dei bom dia ali pro Gianni, bom dia, Gianni. Com a saída do Sérgio Moro, você acha que teríamos alguma chance de terceira via? Vejo a terceira via sem Sérgio Moro, muito espalhada, e mesmo juntos eles têm pouca chance contra os extremos Lula e Bolsonaro. Eu acho, meritocracia, cada vez mais a gente tem, de fato, um cenário que, na minha visão, ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda é muito difícil de prever, tá? Isso porque se em 18 de maio for feito como comprometido, deles terem um candidato único da terceira via, aquilo dali vai ser jogado em pesquisa e aquilo dali vai dar uma ideia pra gente do quão a gente teria migração se tivesse uma chava, por exemplo, Tebet, Leite, Tebet, com o restante dos candidatos compondo aquela chapa na economia, civil, Ministério Civil e por aí vai, tá? E segue. Se a gente tiver, uma vez tendo isso, se vier a acontecer uma formalização de uma candidatura única, ali naquele momento, a partir de 18 de maio, a gente começa a ter capacidade de, de fato, ver como o público recebe aquilo. Até lá fica muito complicado. Então, assim, até lá o que a gente tem? A gente tem a perda, a perda, a saída ali do Sérgio Moro com a indicação do Bivar, como colocado no Compondo a Tese da sexta-feira, que causa um emagrecimento daquele centro. Acho que essa parte você lê muito bem, eu tô casado nessa leitura, a gente tem ali, de fato, algo que espatifa um pedaço de popularidade considerável, ainda que tivesse muita rejeição e, aparentemente, um teto muito baixo do que podia atingir. A gente tem, de fato, o candidato da terceira via que tinha o maior, que estava como o maior expoente que já tinha sido cotado, saindo fora e entrando no lugar dele, já travando aquele lugar, o Bivar, o Luciano Bivar. Então, assim, se a gente tivesse uma chapa montada, eventualmente formalizada, no dia 18, com, por exemplo, Sérgio Moro como ministro da Justiça, Dória como... Sei lá, alguém que tivesse, na verdade, o Bivar, né? Talvez como chefe da Casa Civil, com maior... com uma capacidade maior de negociar em Câmara e por aí. Simone Tevitt como presidente, Eduardo Leite como vice, e por aí. Talvez a coisa ande numa direção mais clara e a gente vai ter uma visão. De qualquer forma, de fato, concordo com você na questão de que a saída do Moro enfraquece ali a chance de alguém despontar. A gente viu um crescimento numa pesquisa que não é propriamente um benchmark, não é propriamente algo que a gente leve, é sério, mas o Dória comemorando uma subida para 6%. Vamos ver o que acontece ali. Mas eu acho que antes do dia 18 de maio a gente não consegue ter muito capacidade de dizer nada. Por quê? Mas mesmo assim, sim, vendo o enfraquecimento da possibilidade de eles formarem uma terceira via. Por que eu não vejo a capacidade? Porque tem duas coisas muito importantes. Primeira delas, no 18 de maio a gente tem que ver a capacidade deles de conversarem a ponto de sair com uma decisão só de uma chapa única. Isso já vai ser mágico e revolucionário se eles conseguirem conversar vários partidos com ideias completamente diferentes e formarem uma chapa única. Se isso acontecer, já é um pedaço que deve dar uma clareza muito boa para a gente. Após isso, saindo uma chapa única, a gente vai ter uma bateria de pesquisas e aquela bateria de pesquisas vai dar uma ideia muito boa do quão bem recebido aquilo ali foi ou não pela população. E aí, à medida que o tempo passa, a gente vai ver cada vez mais aquela chapa única ganhando popularidade no sentido de se tornar conhecida e aí a gente vai ver de fato uma avaliação da população sobre o quão seria positivo ou não aquela terceira via. resumindo, sim, enfraquece, acho que enfraquece, vejo da mesma forma que você, muito espalhada ainda com muita dificuldade. O ponto que daqui para frente é o mais relevante para mim, que é o que eu estou esperando, é dia 18 de maio, o que vai ser? Vocês vão conseguir colocar uma... vocês vão conseguir colocar uma chapa única ou não? E a partir dali a gente começa a ter uma clareza, mas no resto estou muito casado com você, acho que é uma perda considerável e outra, mostrou uma ingenuidade considerável do Moro de trocar para um partido que simplesmente... Eles não botaram nem alguém que tivesse alguma chance de ser eleito, eles botaram o Bivar 100% para negociar politicamente no futuro e gastar zero com a campanha nacional ou gastar muito mais com a campanha de construção de bancada na Câmara. Então assim, uau, tomou uma na cabeça. Mas eu acho que muito casado, espero ter sido claro, e acho que dia 18 de maio é o que marca ali para a gente nem tanto por quem eles vão colocar, mas muito mais pela... Vocês vão ter capacidade de colocar ou não?